Ação e reação na doma do Moar. Isso faz a diferença? Eu sou o Marcos Cordeiro e te ensino a montar o Moar no primeiro dia, com segurança, sem coisas e sem pulos. Aproveita aí e já me segue para mais conteúdos como esse. Por acaso, alguma vez alguém já falou alguma coisa para você que te ofendeu e em seguida a primeira coisa que você fez é falar assim, quem é você para poder falar isso de mim e falou de algo errado que a pessoa fez também? Exatamente isso é uma reação, tá? E muitas das vezes nós temos ações para o nosso Moar, fazemos coisas que realmente estão ofendendo o nosso animal. Só que nós não sabemos que estamos fazendo isso. E um simples gesto da mão dá a impressão de um ataque e daí ele precisa fugir ou se defender. Fez sentido para você? Já compartilha para o companheiro aí. E tudo de bom! Tchau! 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 O que é isso?